Depois de passar por São João del Rey, Tiradentes, Barbacena e Juiz de Fora no domingo, a tocha olímpica continua percorrendo o país. Hoje ela se despede do estado de Minas Gerais. Bicas, Leopoldina e Muriaé foram as últimas cidades mineiras a receber o símbolo dos Jogos Rio 2016. Que nesta segunda-feira deu também uma passadinha pelo estado do Rio de Janeiro, em Itaperuna e Bom Jesus do Itabapuana. Depois a tocha seguiu para o Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapebirim. E amanhã a tocha continua no Espírito Santo. Ela vai para Guarapari, Vila Velha e Vitória.